Música Música Faça o grande É só dar uma balança Já para o mar Dei a filha já, com a escolha E se eu tava no meu barco, e se eu tava no meu barco Dei a filha já, com a escolha Já tapa E se eu tava no meu barco, e se eu tava no meu barco